Música Quênia, presidente William Ruto despediu todos os secretários de gabinete, exceto o ministro das Relações Exteriores, após protestos forçarem Ruto a abandonar aumento de impostos. África do Sul, 12 crianças e um motorista morreram após autocarro escolar, colidir, capotar e incendiar-se. África do Sul, Departamento de Educação ordenou o encerramento das escolas, em resposta ao tempo severo na cidade do Cabo, que deixou milhares sem abrigo. Líbia, autoridades disseram que expulsaram pelo menos 6 mil migrantes ilegais este ano. Uganda, um leão de três patas e seu irmão fizeram o que pesquisadores acreditam ser um mergulho recorde para a espécie, ao nadarem por quilômetro e meio para encontrar fêmeas. Música